Em comemoração ao Dia Nacional do Turismo, celebrado no dia 8 de maio, o Ministério do Meio Ambiente abriu inscrições para três cursos voltados para o setor turístico. São eles, elaboração de trilhas, turismo de base, noções básicas de condução ambiental no ecoturismo e as inscrições vão até 20 de maio, pelo site ead.mma.gov.br. Maiores dúvidas ou informações, procurar o setor de turismo na Praça Central, Prefeita Doutora Rosa.